Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro, sou policial rodoviário federal desde 2009 e estou aqui nesse vídeo para te passar mais uma dica imbatível para você que em breve será um servidor público do Detran do Pará. Você sabe, saiu o edital, são 100 vagas ao todo, dividido entre dois cargos e nesse vídeo a gente vai resolver quatro questões da Banca Fadesp, da prova que foi recém elaborada pela Fadesp, recém ocorrida Prefeitura de Capanema do cargo de agente de fiscalização de trânsito. Então se você quer passar no concurso do Detran, fica até o final desse vídeo que além das questões a gente vai também falar algumas dicas sobre o teu concurso. Olha só, bem, antes da gente passar para as questões, a gente quer te apresentar aqui o projeto com a tropa imbatível da Loja do Concurseiro. Os nossos cursos estão custando o valor de apenas R$290,00 e você pode parcelar no PagSeguro em até 12 vezes. Se você deseja fazer o curso nosso para agente de fiscalização de trânsito ou para agente de educação de trânsito, o valor é o mesmo, R$290,00. Emerson, toda a matéria, todo o conteúdo vai ser trabalhado? Todo o conteúdo de todas as disciplinas serão trabalhadas. Iremos dividir em videoaulas de teoria e videoaulas de exercícios. Teremos dois simulados que iremos corrigir em vídeo para alavancar a sua preparação. Teremos também a nossa revisão final online, que a gente libera ali na semana da prova para que você fique turbinado ali na preparação. E, é claro, a nossa postilha em PDF, que é o material complementar às videoaulas. Então, essa estrutura será aplicada tanto para o cargo de agente de fiscalização de trânsito quanto para o cargo de agente de educação de trânsito. Cuidado, pessoal, tem muita gente pela internet anunciando aí esses pacotes até por um valor bem mais baixo, mas não tem a qualidade da Loja do Concurseiro. Aqui são centenas de aulas. De cada disciplina aí você vai ter dezenas de aulas. E tem gente por aí anunciando determinados cursos com determinadas disciplinas, com uma ou duas videoaulas, sendo que aqui a gente vai ter 10, 15, 20, 30 videoaulas dessas disciplinas. Tá certo? Qualquer dúvida, você acessa lojadoconcurseiro.com.br ou então aqui na descrição do vídeo tem o link. Basta você clicar e aí você vai entrar na página da Loja do Concurseiro. Tem lá aulas grátis para você. Está tudo falando sobre o nosso curso. Quando começa o acesso, as datas de simulados, tudo isso, está lá a nossa equipe de professores também, a tropa imbatível. Beleza? Vamos lá. Olha só. Vamos para o que interessa. Como eu te disse antes, todas as questões que nós iremos resolver, as quatro, são da prova da Prefeitura Municipal de Capanema, do cargo de agente de fiscalização de trânsito aqui no estado do Pará, né, do ano de 2018. Foi agora, bem recente essa prova. Então, vê comigo aqui. Um agente de trânsito em serviço verifica que o motorista de um veículo em movimento arremessa uma garrafa PET na via. Essa atitude constitui uma infração. Então, imagina que é você já, agente de fiscalização de trânsito do DETRAN, e aí você flagrou essa situação. Qual é a infração que esse motorista, que esse condutor cometeu? Primeiro, ele dá a opção de ser média, grave ou gravíssima. Essa infração, ela é média. Então, você já exclui grave e gravíssima. Média e emersão. Qual é a dúvida agora? Média são quatro pontos ou são cinco pontos? Média são quatro pontos. Logo, a alternativa correta, a letra A. Nossos vídeos de exercício de legislação de trânsito, nós normalmente costumamos fazer o quê? Resolvemos a questão e te mostramos, localizamos para você onde é que está a tipificação da questão. No caso aqui, a gente está falando de que lei? Lei 9.503 de 97, o nosso CTB, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, está aqui no artigo 172 do CTB. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. No caso, ele atirou, ele arremessou uma garrafa PET. Então, está dentro do artigo 172. Olha o que ele diz. É uma infração de natureza média, cuja penalidade é de multa. Beleza? Só um detalhe, pessoal, para você que ainda não sabe, que tem dúvida, as infrações, elas são divididas em gravíssimas, grave, média e leve. Se for gravíssima, são sete pontos no documento de habilitação. Se for grave, cinco pontos. Se for média, como no caso da primeira questão aqui, quatro pontos. E se for leve, três pontos. Tudo isso a gente vai tratar contigo no nosso curso completo aqui na loja do Concurseira. Certo? Bem, na questão 2, da mesma prova, diz assim. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quanto à tração os veículos podem ser classificados? De carga e de passageiros? Não. Trator misto e trator de rodas? Não. Automóvel e reboque? Não. Resposta correta. Automotor e elétrico. Emerson, onde é que está isso daí? Você encontra no artigo 96 do mesmo Código de Trânsito Brasileiro. A classificação dos veículos, elas podem se dar quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Claro que isso tudo a gente trabalha ao longo das nossas aulas, mas para a questão, lembra, ele está falando de quê? Quanto à tração. Quanto à tração é o que eu vou te mostrar, então. Está aqui, no inciso 1. Quanto à tração os veículos podem ser classificados em automotor e elétrico, por isso que a gente destacou, que são exatamente a resposta da questão. Pode ser de propulsão humana, pode ser de tração animal, pode ser um reboque ou semi-reboque. Exemplo de um veículo automotor, está aqui, um automóvel, é um veículo automotor. Aqui um automóvel, um veículo de passeio. Um veículo elétrico, nós temos aqui um veículo na Europa, onde você tem uma espécie de recarregador em um estacionamento. E aqui nós temos o nosso VLT, veículo leve sobre trilhos lá no Rio de Janeiro, que é um veículo que utiliza, dá eletricidade para se locomover. De propulsão humana, a nossa famosa e querida bicicleta. De tração animal, a gente pensa na carroça, a gente pensa na charrete. E nós temos o reboque e o semi-reboque. Então aqui, essas são as classificações, as subdivisões da classificação do veículo, quanto à tração. Pode ser automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque ou semi-reboque. Para a questão, qual era a resposta? Automotor e elétrico. Fechamos isso aí? Vamos lá adiante. Bem, pessoal, antes da gente fazer a questão 3, eu só quero te alertar para alguns detalhes. Primeiro, que a gente também tem aqui no YouTube o nosso vídeo da análise do edital. Sugestão, assista esse vídeo do início ao fim, que a gente vai falar de diversos itens lá que são importantes e às vezes o candidato na correria acaba não lendo o edital. Então tem coisas como, por exemplo, se você deixar a linha 1 da redação em branco, você será eliminado do certame. Isso aí, se a pessoa não lê, acaba passando batido. Outro ponto, por exemplo, que está lá no vídeo, que a gente está aqui no YouTube também, é que a prova toda, ela vale 20 pontos ao todo. A parte de conhecimentos básicos e específicos vale 10. E só a redação vale 10. Então vejam a importância de você fazer uma boa redação. Metade da pontuação da prova é com redação. Essas e outras informações a gente passa nessa análise do edital. Outro detalhe importante, que eu não ia te falar, mas a gente vai acabar te falando logo já para te adiantar. Fica atento nas nossas redes sociais, tá certo? No Instagram, na loja do concurseiro, que a gente está em parceria com o curso Exemplo, tá certo? De Belém do Pará. A nossa equipe aqui da loja do concurseiro, ela é toda de Belém do Pará. Eu sou o PRF lotado no Pará. Recentemente, inclusive, trabalhei em várias operações com os colegas do Detran. Passamos agora, recentemente também, os primeiros 18 quilômetros da BR-316 para a competência do Detran. Você que é daqui da região metropolitana de Belém, sabe que agora quem faz as fiscalizações até a entrada de Benfica, até o quilômetro 18, é o Detran. Então, pessoal, cada vez mais se precisa de agente do Detran. Por isso que a gente diz, trabalhe aqui com a loja do concurseiro. É uma equipe que está focada. Já estamos desde 2006 sem ter o concurso do Detran. E agora chegou a hora. E a onda é aqui, com a loja do concurseiro. É concurso exemplo, nosso grande parceiro. Você que é de fora, aqui da região metropolitana, Marabá, São Miguel do Guamá, Ipichuna, Irituia, Tucuruí, você já tem que saber um detalhe também. As provas só irão acontecer na capital. Só em Belém. E aí eu já te adianto mais um detalhe. Não deixa para vir só no sábado, na véspera da prova. Venha sexta ou quinta-feira. Por quê? Porque a loja do concurseiro, em parceria com o curso exemplo, vai preparar para você um mega aulão, uma mega revisão no sábado. Um grande auditório já está reservado aqui na cidade, aqui em Belém, para que você, que vem de fora, junto com o pessoal aqui da região metropolitana, possa assistir essa mega revisão, que vai turbinar a tua aprovação. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos lá. Bem, a questão 3, ele fala assim, ó. Anualmente, são definidos os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional, que deverão ser promovidas pelos órgãos do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Ponto. A Semana Nacional de Trânsito acontece. Você que já é nosso aluno da loja do concurseiro, você que já estudou conosco, é uma questão muito fácil, é uma questão muito simples. A gente trabalha isso aqui tranquilamente no nosso curso. É fácil. A Semana Nacional de Trânsito acontece em qual período? De 18 a 25 de setembro. É o que diz o artigo 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. É nessa semana que as palestras de educação para o trânsito, as campanhas de educação para o trânsito são alavancadas, são intensificadas. Mas, Emerson, o DETRAN, a PRF, a CEMOB, os DEMOTRANS e por aí vai, fazem campanha de educação para o trânsito ao longo do ano? Fazem. Mas, nesse período, entre 18 e 25 de setembro, isso aí é intensificado. É a nossa Semana Nacional de Trânsito. Beleza? Bem, vamos para a nossa última questão. A nossa última questão, ela não está ligada ao CTB. Ela está ligada a uma lei que a FADESP cobrou na Prefeitura de Capanema. Está cobrando no teu concurso para o DETRAN, tanto para o cargo de educação, quanto para o cargo de fiscalização. Está pedindo também para a Prefeitura de Mocajuba, que a loja do concurseiro está arrebentando nesse projeto também. E, é claro, essa aula já está gravada para você lá na plataforma, te esperando. Olha o que diz. Com relação à Lei nº 12.587, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana e considerada um marco para a mobilidade urbana, é correto afirmar que conseguiu reduzir significativamente o índice de acidentes envolvendo caminhões porque proíbe a circulação desses veículos nos horários de pico, nos corredores dos centros urbanos. Nada a ver. Contribuiu para o crescimento do uso da motocicleta nas cidades. Nada a ver. No que se refere à regulação dos serviços de transporte público coletivo, compete ao operador privado a fixação dos níveis tarifários? Não. É o poder público que vai fixar o nível tarifário. Está certo? E, é claro, a nossa resposta da questão 4 é a alternativa letra D, de doido. É orientada pela priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. É a alternativa letra D. Emerson, não conheço essa lei ainda. Vem para a loja do concurseiro, irmão. Aqui é completo. A preparação é total, com muito foco. Olha aqui. Essa lei, ela é a lei que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. No seu artigo 6º, fala o seguinte. Essa política é orientada é o que está dizendo a alternativa D. É orientada pelas seguintes diretrizes. Aqui a gente coloca todas as diretrizes já para fazer uma revisão contigo. Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento, gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos, prioridade dos modos de transporte, não motorizados sobre os motorizados. Ou seja, vamos andar mais de bicicleta pessoal, tá? E dos serviços de transporte público coletivo sobre o de transporte individual. Porque eu tenho um veículo, você tem um veículo, o teu amigo tem um veículo. Para que sairmos em três carros se a gente é vizinho? Quem sabe a gente não pode fazer um rodízio. Hoje vamos no meu carro, amanhã vamos no teu. Ah, mas é difícil isso. Eu sei, mas é uma das ideias da política nacional de mobilidade urbana. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano, mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. Bem, já no inciso 5, incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes. E aqui no inciso 6, tá a resposta da nossa questão. Alternativa D, é orientada pela priorização de projetos de transporte público coletivo, estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. Integração entre cidades gêmeas deslocalizada na faixa de fronteira, com outros países sobre a linha divisória internacional. Garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária do serviço. Então, veja, o que interessava para a gente era o inciso 6, que dá para nós aqui a alternativa D. Mas a gente acabou fazendo aqui uma revisão de todo o artigo 6, que é o que fala de como essa política nacional de mobilidade urbana é orientada. Então, essas são as diretrizes que orientam a política nacional de mobilidade urbana. Se cair algo nesse sentido na tua prova, tu já consegue acertar. Beleza? Bem, meus amigos, então chegamos ao final dessa dica. E aí, mais uma vez, reporçando para você, a Tropa Imbatível da Loja do Concurseiro, a qual é formada por professores também do curso Exemplo, que é um curso presencial aqui em Belém do Pará. Para quem não conhece, o maior curso presencial de Belém do Pará é o curso Exemplo. É a mesma equipe e é essa equipe que vai te colocar lá dentro do DETRAN. Te prepara. A preparação vai ser com força total, tanto no curso online da Loja do Concurseiro, quanto no curso presencial lá no curso Exemplo. E não te esquece, se você é de Marabá, se você é de Santarém, se você é de Altamira, Itaituba, não importa de onde você é, se você vai fazer esse concurso, lembre-se, a prova vai acontecer apenas na capital do estado do Pará, aqui em Belém. E nós vamos ter a nossa mega revisão presencial em um grande auditório que em breve estaremos divulgando e vai ser no sábado, o dia anterior da prova. Então, se você vai vir fazer a prova, chegue na quinta, chegue na sexta, mas não perca o nosso aulão presencial de véspera. Beleza? Fica com Deus. Estou na área para te ajudar. Bons estudos e fé na missão. Valeu! Bons estudos e fé na missão. Bons estudos e fé na missão. Bons estudos e fé na missão.